E aí 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 Olá rapazinhas tudo bem com vocês Eu espero que vocês estejam bem Ah Eu já consigo escutar o barulhinho das folhas Balançando nas árvores Os passarinhos cantando O som da minha câmera Fernética tirando várias e várias fotos De lugares incríveis Ah Que delícia Eu estou aqui para anunciar a vocês que eu estou Oficialmente de férias Férias Finalmente um tempinho Para descansar, colocar a cabeça em ordem E aproveitar para tirar minhas fotos Até não aguentar mais Ai que delícia Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu já estarei acaminhando O lugarzinho onde estarei descansando com a minha família Eu irei ficar uma semana fora Porém o canal e os outros meios Estarão com a programação normal que vocês conhecem Todos os vídeos do canal estão programados As postagens também Assim como os episódios do podcast Então vocês ainda Irão me aguentar enquanto eu estiver fora A única coisa que eu não irei conseguir fazer É interagir com vocês Compartilhar o que é de novo Então eu não estarei presente Mas calma que eu volto hein Ai eu mereço um descansinho Mas quando eu voltar se preparem Porque eu vou encher vocês de vídeos e fotos novas É isso Eu espero que vocês estejam aqui quando eu voltar hein Beijo da bolsa e até a próxima Até logo gente Tchau Ei Você sabia que eu escrevi um livro? Ele está ali As Aventuras de Foxinho Uma história recheada de aventuras e muitas fotografias Está disponível para você comprar na Amazon No Kingdom Unleaders E também na editora WeClap Os links estarão abaixo na descrição Beijo Tchau 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 Tchau